A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alertou Sequelas de procedimentos estéticos em torno dos olhos cresceram 20% no país A insegurança em relação à autoimagem é algo que atinge homens e mulheres Na busca por melhorar a autoestima, procedimentos estéticos são alternativas para chegar ao resultado desejado Nos últimos anos, a busca por essas intervenções cresceu e a pandemia também teve influência nisso Com o trabalho em home office e as reuniões online, se tornou mais comum esse olhar para a autoimagem pela tela do computador E nem sempre essa imagem agrada A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular afirma que a procura por procedimentos estéticos no entorno dos olhos cresceu 40% E o que cresceu também foi o número de sequelas como consequência desses procedimentos, cerca de 20% A oftalmologista Cláudia Del Claro também afirma que existem procedimentos comuns que podem ter consequências perigosas para a saúde dos olhos Talvez o mais comum hoje em dia seria os alongamentos de cílios Em que as pessoas vão querer ter cílios mais volumosos, mais destacados Mas às custas de um implante, de um cílio artificial E esse implante envolve uma fibra sintética que é mais pesada do que o cílio original e que ela tem que ser colada A cola tem formol, tem chumbo, tem substâncias que muitas vezes provocam reações alérgicas Outro procedimento estético que está muito em voga é o Fox Eyes Em que você vai ter uma elevação desta região lateral da pálpebra Mas há descritos, sabemos, já atendi pessoas que fizeram este procedimento e os olhos ficaram muito arqueados E aí acabou não tendo um fechamento completo da pálpebra Se você não tem um fechamento completo da pálpebra, você tem a sua córnea, é a primeira a sofrer Entre outras técnicas usadas estão a aplicação de Botox, preenchimento com ácido hialurônico e tratamento com laser Os profissionais capacitados para realizar procedimentos cirúrgicos na região dos olhos São cirurgiões plásticos especializados na face Mas alguns desses procedimentos também são feitos por profissionais não médicos Cada conselho, cada área regulamenta a sua atividade Só que tem uma questão de treinamento, de conhecimento Então, por exemplo, um cirurgião plástico, para ser cirurgião plástico Ele tem que fazer seis anos de medicina Mais três anos de cirurgia geral E mais três anos de cirurgia plástica Muitos profissionais não médicos fazem um curso de final de semana Ou um curso de um mês E saem fazendo procedimentos talvez tão complexos quanto esses De um cirurgião plástico de uma formação de 12 anos, por exemplo Existe um lema na medicina que você não deve fazer nenhum procedimento Que você não saiba tratar as complicações Caso o paciente tenha realizado procedimentos e teve sequelas Deve procurar um médico responsável Ou o Conselho Regional de Medicina para investigação do caso O Conselho Regional de Medicina para investigação do caso